E agora o Grupo A tem um novo líder, né? É sim, só vamos acompanhar com as imagens aqui, que a gente já vai falar de um outro jogo de ontem. Então, o novo líder do Grupo A é Piraí, que de camisa azul aí recebeu Volta Redonda ontem no centro de eventos de Piraí. Destaques os Alas Luquinhas e D, cada um marcou três gols. O Juliano e o Russinho completaram a goleada 8 a 0 em cima da jovem equipe de Volta Redonda. Lembrando aí que Piraí foi campeã em 2019, chega então a liderança do Grupo A, agora com nove pontos. Mesma pontuação de partido ao férias, mas Piraí está na frente por conta do saldo de gols. Volta Redonda caiu para a quarta colocação neste momento, fora aí da zona de classificação para a próxima fase.